O assassinato de uma mulher por questões de gênero é caracterizado como feminicídio. E no Brasil, esse tipo de crime é hediondo, com pena de 12 a 30 anos de prisão. Feminicídio é a forma de violência contra as mulheres, que as mulheres são mortas só por serem mulheres. Só porque não aceitam um relacionamento que lhe faz mal, só porque não aceitam agressão verbal, só porque querem ter a sua autonomia financeira, querem trabalhar, querem viver como cidadã. No Piauí, até julho de 2015, 36 mulheres foram assassinadas. O caso de maior repercussão foi o estupro coletivo em Castelo do Piauí, com a tentativa de feminicídio contra três adolescentes e o feminicídio de Daniele Rodrigues. Diante dessa realidade, a Secretária Nacional de Enfrentamento à Violência contra a Mulher veio ao Piauí participar de uma audiência pública. O Piauí foi estratégico, o caso do Castelo do Piauí, ele trouxe elementos, porque ele foi um caso que teve repercussão nacional, e portanto ele trouxe desafios não apenas para o Piauí, mas para todo o governo federal, para todo o país. Na audiência, a secretária garantiu a construção da Casa da Mulher Brasileira no Piauí. A casa tem custado 8 milhões e meio nos diversos estados, nós temos aí diversos outros empreendimentos de manutenção, são 9 milhões, então só para a Casa da Mulher Brasileira são praticamente 19 milhões. Hoje a gente fechou o terreno. É na casa que nós vamos ter as medidas preventivas, todas juntas, vamos ter o juizado junto, a defensoria, as delegacias, e isso, o centro integrado, isso é muito importante, porque no mesmo local, a mulher não precisa se deslocar para vários lugares. Tais ações se unem a outras políticas públicas de proteção à mulher vítima, já implantadas no Estado. O Piauí ostenta um dos índices mais baixos de feminicídio, mas isso não nos responde nada, isso não nos diz nada. Na verdade, o índice ideal para o Piauí é feminicídio zero. Entretanto, o que nós temos que ponderar e analisar, por que o feminicídio é baixo, mas a agressão física é tão alta. Muitas vezes, o espancamento pode e deve ser visto como tentativa de feminicídio. Então, nós temos que nos aparelhar para essa nova tipificação. Acabo de assumir um compromisso ali, que eu espero também, sendo abraçado principalmente pelo Judiciário, pelo Ministério Público, que é de colocar o Piauí, entre os cinco estados, a celebrar primeiro no Brasil esse novo protocolo para lidar nas investigações relacionadas a crimes contra a mulher. Apesar do apoio às vítimas e da aplicação da Lei Maria da Penha, um dos grandes desafios é o julgamento dos processos que se acumulam nos juizados de violência doméstica e familiar contra a mulher. O número ainda continua alto, continua cerca de 7 mil e poucos processos, tem se mantido estável, entram todo mês cerca de 100 e poucos processos, também igual número ou um número um pouco superior, saem também, são julgados, e tem se mantido desse jeito. Quanto ao número de feminicídios, nós temos verificado que várias mulheres já foram assassinadas aqui em Teresina. Mas vale salientar também um alerta que eu sempre faço, é que essas mulheres, quando se sentirem ameaçadas, devem procurar as autoridades para pedir uma certa proteção. Dessas que foram assassinadas, foram vítimas de feminicídios, nenhuma procurou o juizado de violência contra a mulher.